Ele ressuscitou. Depois que Jesus foi sepultado, colocado no túmulo. Um domingo, as mulheres que o seguiram foram até lá, levando perfumes para colocar no corpo de Jesus. Mas levaram um susto. A pedra do túmulo não estava lá. Quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Então apareceram dois anjos. E elas ficaram muito assustadas e com medo. Mas os anjos disseram que elas não deviam estar procurando entre os mortos. Aquele que está vivo, Ele ressuscitou. Aleluia! É Páscoa! Ele veio nos trazer vida nova. As mulheres lembraram das palavras de Jesus. E foram dar a boa notícia aos outros. Vamos dar essa boa notícia a todos que encontrarmos. Jesus ressuscitou. Ele veio nos dar uma vida nova. Eu quero anunciar essa boa nova por onde a passar. Para que todas as pessoas conheçam o seu amor. E tenham uma vida feliz e sonhem com o céu. Que a sua Páscoa renove. E o nosso coração, o amor e a fé. Jesus, tu és o sentido do nosso viver. Muito obrigado! Tchau, tchau!